Gente, a gente tá se arrumando aqui, preparando pra ir pra um passeio, a Sarinha já tá carata, hein? Mas antes, ó, tem um globo rural dela. É o burro, hein, meu amor? É? Antes tem um globo rural dela, né, Sarinha? Hoje é o aniversário da Sarinha. Hoje ela tá fazendo nove aninhos.